Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, nesse vídeo vamos falar do cartão de crédito do Banco Sofisa Direto O Black, que é inclusive fácil de aprovação Não se assusta com esse nome Black, Mastercard Black Porque no Sofisa Direto, tanto faz ser um Standard, quanto o Black, ele é de fácil aprovação Vamos falar sobre esse assunto, porque é o seguinte Já me perguntaram se esse banco Sofisa Direto é um banco confiável Então tudo isso será abordado no decorrer do vídeo Eu só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Seria bom você clicar no sininho para receber novos vídeos lá em todas Não tem sininho lá em todas? Clica ali em todas, que é assim que sair vídeo novos aqui no canal Clube Rádio News O YouTube te avisa, ok? Bom, e aí é o seguinte, deixa o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário, dúvida, sua pergunta, porque a pergunta é importante Inclusive fizeram uma pergunta sobre o Sofisa Direto, se ele é um banco confiável Vamos responder agora Ele é um banco confiável? Sim Sofisa Direto já está no Brasil, quer dizer, ele já está no mercado brasileiro há 63 anos E aí é um banco que era de investimento, tinha lá suas agências e os seus correspondentes Resolveu fazer então um banco digital E aí ele é 100% digital agora Continua com as suas agências, com seus correspondentes Mas é um banco digital 100% e ele é banco mesmo Ele tem autorização para ser banco Ele emite tudo de um banco próprio Boletos próprios, tudo é banco, é banco Só que ele não oferecia cartões de crédito Somente cartões de débito E aí ele resolveu colocar mais um produto a oferecer para os seus clientes O cartão de crédito e aí veio o cartão Mastercard Já era Mastercard débito e aí veio o múltiplo O Stanley que é um verdinho bem bonito E o Black, Mastercard Black E aí o seguinte, como é que vocês vão ser aprovados nesse cartão? Vamos lá Ambos é 100 anuidade Então com certeza você vai querer um Black Mas vamos lá falar sobre esse assunto Bom, para você ter acesso a esse cartão do Sofisa Direto Você tem que fazer investimento E o investimento é a partir de mil reais Fez um investimento de mil reais em CDB Esse investimento tem que ficar lá no mínimo 90 dias Porque é o tempo que a Sofisa vai te oferecer o cartão de crédito E agora poderá vir um Black? Sim, não independe do valor que você colocou lá não Você pode colocar do mil, dois mil, três mil, dez mil, cinquenta mil E aí ele poderá te oferecer um Black no final dos 90 dias No entanto tem o seguinte O Standard que é um cartão com limite legal É internacional, normal, ok? Só não é um Black Porque um Black ele tem todos aqueles benefícios de um Black Sala VIP, etc, coisa e tal Cashback de 1% em todas as compras Cashback de 5% em restaurante Tudo isso ele te oferece no Black Mas aí é isento de anuidade dessa maneira O Standard é 100% isento de anuidade Já o Black tem uma isenção de um ano E para que você mantenha essa isenção Você tem que deixar entre vinte mil a cinquenta mil reais Investido na Sofisa direta Para você ter sempre a isenção do seu Black Então quando você investiu lá acima de mil reais E ela te ofereceu o cartão depois dos noventa dias E você escolheu o Black Lembrando que você tem que deixar então acima de vinte mil reais Para você não pagar a anuidade após o ano Após os trezentos e sessenta e cinco dias Você tem que deixar lá entre vinte a cinquenta mil reais Se você escolheu o Standard Ele não tem anuidade isento total Por todo o tempo que você tiver o seu cartão Ele é isento E aí é só investir acima de mil reais Deixar lá por noventa dias Que você vai receber no seu próprio aplicativo Uma oferta de cartão de crédito Mas isso não impede de você ter um cartão de débito Antes de ir os noventa dias Não impede Para isso basta você então abrir sua conta E entrar em contato via chat Ou via telefone para o Sofisa direto E já pedir o seu cartão de débito Você já pode pedir o seu cartão de débito E aí o seu cartão vem de débito Só que ele já vem com uma tecnologia múltipla Débito e crédito Assim que você for aprovado o crédito Ele insere já o crédito no seu cartão Assim que estiver lá disponível Depois você deixar noventa dias O seu investimento Então você já pode usar o cartão de débito Assim que você abrir a conta Você pode pedir Já o crédito Aí você tem que aguardar noventa dias Para ele te oferecer O crédito, ok? Tem que deixar o dinheiro guardado Não pode mexer Não pode ficar trocando Tirando dinheiro Não, não pode Tem que deixar ele guardadinho lá Investido em um mil noventa dias Que depois de noventa dias Deu noventa dias O Sofisa vai te oferecer O cartão de crédito, tá? Se você já tem o débito Aí ele vai ali Insere o crédito Vira então o cartão múltiplo Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês Se houve alguma dúvida Durante o decorrer do vídeo Se eu falei algo Que você ainda não entendeu Por favor Deixe seu comentário Sobre a pergunta E aí eu respondo O mais rápido possível Valeu Espero ter ajudado Boa sorte Um abraço Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte